Olá, galera! Aqui é a Rei, eu vim fazer mais um game divertido pra vocês, meu povo! E hoje estamos aqui com a véia, a véia mais assustadora de todo o YouTube e de todos os games, gente. A professora malvada! É ela mesma, gente! A professora malvada! E hoje vamos ver o que nós vamos fazer. Galera, hoje nós vamos fazer uma série que vocês estão adorando. Quando eu estou aqui no tablet do Rui, já vai deixando muito like, gente, porque é muito difícil jogar nesse tablet, porque no meu o capítulo 2 não abre. Então, já vai deixando muito like, se inscreve no canal e bora entrar nesse capítulo 2 aqui. Bom, galera, como vocês já sabem, eu já joguei aqui o Rat Attack sem as câmeras e o Competition Time também sem as câmeras. Só que o Competition Time sem as câmeras, a gente só jogou o do microfone, galera. E eu lembro que tem outra forma de trolar ela nesse game, que é trolando a bateria dela. Então, vamos tentar trolar a bateria dela hoje sem as câmeras. Eu vou jogar aqui o Rat Attack pra gente liberar o Competition Time, porque dá esse bug, né, gente? A gente joga, tem que jogar de novo. Então, vou jogar aqui. Já vai deixando muito like. Já vai se inscrevendo no canal. Vê se o sininho tá ativado, gente. Senão você não consegue ser o primeiro a receber os games de Renatinha Games. E a palavra secreta vai ser bateria, beleza? As primeiras pessoas que comentarem bateria vão ganhar coração. Então, deixa eu jogar aqui e bora pro game! Bom, galera, bora lá. Mas, mas, we missed the musical equipment to make sure she never tries her hand at music activities again. Então, gente, olha só. Eu acho que se eu não perder a troll, vai ser a mesma. A primeira coisa que eu vou ter que fazer, gente, é deixar ou você pega pela professora malvada pra troll mudar. Até pra quem quiser jogar aí a troll diferente, ó. Find something to... Ah, não, ó. A troll já mudou. Acha alguma coisa pra explodir o equipamento musical dela. Então, vamos tirar a câmera. E eu lembro que a gente tem que achar uma bomba. E eu acho que a gente tem que colocar dentro da bateria dela. Acho que era isso. Eu vou ver se tem alguma bomba aqui. Gente, será... Porque é aquele explosivo? Será que serve aquele explosivo que fica por aqui? Não sei. Não fica mais. Onde? Ah, não tem daquele explosivo na cozinha? Eu não sei, gente. Onde ficam os explosivos? Aquele... Aqui que parece tipo uma vela. Ah, meu Deus do céu. Uma escova. Eu vou ter que subir. Eu vou ter que subir. E eu espero não ser pego pela velha que agora a gente tá... Ah, eu tirei o som também, tá, galera? Pra facilitar. Pra facilitar não. Pra dificultar, né? A nossa vida. Pra facilitar a vida da velha. Gente, e agora? E agora? Será que tá aqui? Não. Aqui não tá. Aqui não tá. Meu Deusinho! Que medo! Eu tenho que achar o explosivo. E tenho que achar a coisa que abre lá a bateria, gente. Aqui também não? Ai, gente. Eu fico tão cagadinha, meu Deusinho. Ela vai aparecer. E eu ser surpreendida por ela. Que não tem como saber que ela tá vindo. Bom, é aqui que a gente vai ter que vir depois, né? Mas vamos ver aqui. Então, vamos ver se eu... Ai, gente. Que tensão total nesse momento. Ai! Gente, vocês viram isso? E agora eu vou pra onde? Eu acho que eu vou pra cá. Eu vou sair correndo. Gente, como é que ela não me viu? De boa? Caracas! Eu vi a velha frente... Cara a cara com a velha, gente. Tô com medo agora. Ai, meu Deusinho, lasqueira. Misericórdia. E agora? Ai, gente. Eu não vou nem olhar. Eu vou correndo pro outro lado. Vamos, vamos. Opa, opa. Não é esse. Esse daqui é o de choque. Que a gente usou pro microfone. O que a gente precisa agora... É um explosivo. Ah! Ali, ó. Ali. Ai, meu Deus. Vai, Renatinho. Explosivo. Beleza. Só que a gente precisa de alguma coisa pra abrir a bateria. Que eu acho que era... Eu acho que era... Tipo uma chave de fenda que a gente tem que achar. Eu não lembro onde tá. Ai, gente. Que medo. Muito medo, mamãe. Cadê? Vamos ver. Vamos devagar. Vamos devagar. Opa. Não. Nada. A véia... Ah, fi. A véia tá subindo. Vocês viram? Ai, meu Deus do céu. Só foi pra ela vir pra cá. Ai, mamãezinha. Será que eu desço? Não adianta eu descer também. Porque eu não... As coisas que eu tenho que fazer... Ai, cai na armadilha. As coisas que eu tenho que fazer não são lá embaixo. Eu vou abrir essa porta pra ver onde ela tá. Meda. Será que ela subiu? Ai, medo. Ai, mamãe. Nesses momentos eu queria tanto poder ver a véia. Eu não imagino onde a véia tá. Bom, vamos lá. A gente ainda tem que achar. Ah! Ela deve tá atrás de mim que eu tô correndo. Ela tá atrás de mim. Se eu entrar aqui, eu entrar aqui, eu entrar aqui. Ai, não consigo entrar em lugar nenhum. Ai, meu Deus do céu. Ai, mamãezinha. Ai, socorrinha. Ainda tô correndo. Quer dizer que ela tá correndo. Ai, meu Deus. Ufa. Quer dizer que ela parou, gente. Mas eu vou andar um pouco mais. Meu Deus do céu. Que lasqueira. Não sei onde essa véia tá. Ai, meu Deus do céu. Eita. O que que eu tô fazendo, caramba? Esse tablet é muito ruim de jogar, gente. Eu já fui naquele lugar ali. Eu vou correr pra lá. Já fui. Já fui. Tá aberto. Ai, a véia ali, gente. Ai, vamos ver onde ela vai entrar. Pra gente não ir. Eu tenho que ir naquela outra sala, ó. Eu acho que é aquela outra sala ali, ó. Gente, como é que a véia não tá me vendo, gente? Ela tá se olhando na janela. Ah, lá, 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 lá. E agora? Sumiu! Opa. A véia tá se teletransportando? Tá limpando a janela? Gente, como é que ela não tá me vendo? Ai, meu Deus do céu. Socorro. Ela entrou. Entrou. Então, vamos entrar aqui, ó. Que eu acho que a gente tem que pegar uma coisa aqui, ó. Aham, mané. Aí, ó. Aqui, galera. A gente precisa pegar esse coiso e o outro também. Vai precisar de um pra abrir e um pra fechar. Eu acho, pelo que eu lembro, né? Porque eu já joguei essa fase. Tô sem energia nenhuma. Deixa eu pegar uma energia. Pronto. Beleza. E agora a sala de música é ali. Só espero que a véia não esteja por aqui, minha gente. Gente, vamos dar uma olhada boa aqui. Pra ver se a véia não tá por perto. Pra gente não perder no meio da troll. Ai, ela tá ali. Cês viram? Ela tá vindo. Ai, meu Deus do céu. Eu vi a barrinha da blusinha dela. Minha mãozinha começou a sacudir. Eu sabia, lasqueira, que não ia ser tão fácil. Ai, meduzinho. Ai, eu não tô parando de correr. Ai, se eu entrar aqui, será que eu me escondo? Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar. Ai, meu Deus do céu. Ai, mamãezinha. Ai, acho que eu parei, hein? Mas eu vou entrar aqui de qualquer forma. Será que ela tá atrás de mim? Gente, não tá fácil, hein? Olha lá. Que bonitinho. Fechava de fenda. Que eu tô jogando através do Rui, gente. Por isso que eu tô de menininho. Vamos lá. Ai! Eu fico fazendo barulho igual uma lesa com esse tablet. Aí ela vai ouvir. E agora? Que eu não lembro mais aonde era o quarto de música. Ih, lasqueira. Vamos ter que procurar. Ai, ali. Ali, 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 ali. E ela não tá correndo. Eu não tô correndo, né, gente? Eu vou ficar assim, ó. Eu vou trollar assim, porque aí eu consigo ver se ela tá entrando de algum lugar, né? Ó, muito esperta. Então, bora. Ai, gente. Que tensão total, hein? Minha Nossa Senhora. Bomba. Ela não tá vindo, gente. A gente tem que fechar, que eu lembro. Não! Tem que fechar de algum jeito. Ah, meu Deus do céu. E agora, como é que não fecha? Ela vai ver. Aqui, ó. Fechou? Ufa. Gente, que lasqueira. Não tava aparecendo vermelho pra fechar. Vamos, vamos, vamos. Gente, acho que eu vou conseguir de primeira. Eu tô ficando boa em jogar sem as câmeras. A gente consegue ver ela olhando ao invés das câmeras. A gente vai espionando. Às vezes não dá muito certo, não, né? Mas hoje eu acho que eu vou ganhar de primeira. Gente! Gente, eu tô tirando onda, galera. Deixa muito like, que se eu ganhar de primeira, eu tirei onda. Muita onda. Deixa muito like, gente. Ó, compartilha aí os vídeos também, galera. Renatinha Games. Ajuda muito o canal quando vocês compartilham os vídeos. Você não tem noção o quanto. Ajuda quando compartilha os vídeos e vocês deixam like. Então, compartilha aí. Se vocês gostam, compartilha aí com os amigos. Tenho certeza que a galera vai gostar também, porque a gente se diverte muito aqui jogando. E vamos ver, véia. Será que vai cair na minha troca? Cadê tu, véia? Vai lá, véia. Tocar uma bateriazinha. Vai ser explosivo o seu show. Vai ser explosivo o seu show, véia. Vai lá, véia. Vai, véia. Ô, meu Deus do céu. Sem vê-la não dá pra nem ter noção do que ela tá fazendo na vida. Vai, véia. Cadê tu? Eu deixei tudo aberto lá em cima, ó, gente. Tá tudo aberto lá. Vai, véia. Gente, será que não deu certo? Mas eu acho que deu certo, sim. Olha lá. Eu sou uma boa baterista. Eu toco. Explodimos, galera. Nós conseguimos e vamos comemorar. Porque nós explodimos a bateria da véia sem as câmeras. Nós tiramos muita onda. Então, vamos comemorar com... É a dança da galinha, pá, 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 pá. Acabei com a musiquinha, pá, 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 pá. Musiquinha da véinha, pá, 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 pá. Várias dicas que vocês sempre me deixam de bugs. Eu adoro, galera. Deixa muito like, se inscreve no canal. E nos vemos no próximo game. E aí E aí E aí Obrigado.